Eu acho que é um filme importante porque, de uma certa forma, ele mostra pra gente que o Brasil é um país muito complicado e que prometem muito e que dizem muito. Essa é a nossa história e precisa ser conferida pra ver se a gente consegue mudar alguma coisa.